Olá, tudo bem, minha gente? Hoje eu sou o Otavino e hoje eu revelei meu rosto. Eu revelei meu rosto, né? Como vocês já sabem no meu canal, né, que tem meu rosto assim, ó. Então, é, gente... É assim... Eu sou uma criança... Sou criança mesmo, mas eu gravei meu vídeo. Eu simplesmente só gravo vídeo mesmo, porque meu pai deixou eu criar. Mas... Gente... Olha só o que eu tenho. Carteira. Porque, sei lá, pra quando tiver grande eu vou comprar as coisas, sei lá. Então, é, desse jeito mesmo. Eu sou uma criança que grava os vídeos. Eu vou fazer nove anos no Pro... Felizmente, eu vou revelar a minha idade já. E a minha idade é... Peraí. Oito. Oito. É, oito. Então, tchau. Haha. Se inscreve no canal e deixa o like. Não, você vai acordar careca, viu? Brincadeira, mas só se inscreve e deixa o like. Tchau.